Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite com vocês! Bora lá, que no vídeo de hoje eu quero mostrar, eu quero compartilhar o que vocês podem comprar nessa Black Friday de perfumes importados baratos, tá bom? E eu vou indicar aquele site outlet mais barato do Brasil. Eita que na Black Friday fica ainda melhor, gente! Então está, sim, imperdível! Nesse vídeo eu vou mostrar importados de luxo, é puro luxo, poder riqueza, naquele precinho que vocês precisam também conhecer. Bora lá, vamos começar? Fê o que comprar nessa Black Friday, filha, mas eu estou querendo perfumes importados. Eita, que eu só gosto de perfumes importados. Então bora lá! Deixa eu mostrar pra vocês. Tamanha elegância é essa fragrância. Tem cheiro de gente rica de verdade, meu povo! E ele se chama My Name. É o perfume da Tussard, gente. Essa fragrância incrível aqui, tá bom? É um floral, traz aquele cheiro atalcado, limpo ao mesmo tempo. Deliciosamente rico, tá? Ele é muito rico. Vai lá, filha! Sente daí que eu sinto daqui. Olha a riqueza que é essa fragrância. Não existe nada igual. Fê, lembra outro importado famoso? Não lembra, não existe. Tussard, gente, esse My Name da Tussard só tem ele mesmo. É ele mais ele. Então você vai ficar com aquele cheiro exclusivo também. Olha só que incrível. Caramba! Maravilhoso! E fixa! Fixa não, gente. Ele gruda na vida, na pele, na alma da gente. E exala perfeitamente bem, tá? É luz, poder e riqueza. Se você gosta daquela floralidade que vem da violeta junto ao heliotrópico, aquele toque de almíscar e baunilha junto, pode perder não. Essa é uma fragrância que você tem que ter na coleção. Eu comprei o meu de tester, tá bom? Sim! Onde é que é, Fê? Qual o site, filha? Você não falou? Tô aqui doido, empolgado, querendo ter já. Vai lá e entre nos sites da emperfus.com.br e façam as suas comprinhas. É pra já, gente. É pra agora. É Black Friday de verdade. E tá rolando, tá acontecendo. E vocês não podem perder essas oportunidades, tá? Então, essa é uma fragrância que eu recomendo muito. E agora, vem comigo que nós vamos falar sobre uma raridade. Não, não encontra em qualquer lugar. É só lá no site da emperfus.com.br de verdade, tá? Esse daqui foi um achado da minha vida. É uma raridade que ainda nós temos algumas peças. Eu não sei se ainda tem, gente. Porque tá tão bom o preço. Tá tão maravilhoso, tá tão impedível. Que eu tô falando mesmo. É uma oportunidade pra você não desperdiçar essa chance. Olha só o que eu encontrei. Que coisa mais linda, mais preciosa. Sim, lá no site da emperfus, gente. Eu consegui adquirir a minha raridade. Que se chama Burberry, na versão Brit. Gente, esse aqui é o Brit antigo, ok? Ele foi reformulado. Porém, essa é a versão do frasco que não foi reformulado. O perfume, ele está intacto. Não, 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 não. Ele não está reformulado. Está incrivelmente maravilhoso. Sério mesmo. O Burberry Brit na versão EDT. Aqui, gente. Eu comprei o meu de TST também, ok? Eu já tinha um outro aqui na minha coleção. Ele veio sem a tampa. Mas como eu tinha um outro ali cabando, eu peguei e coloquei a tampinha do outro. Encaixei no meu frasco antigo. Na minha raridade. Porque isso daqui, gente, é uma joia, tá? Isso aqui não é um perfume. Isso é uma joia pra se ter na coleção. Então, uma outra fragrância é espetacular. Fê, como é o cheiro do Burberry Brit? Gente, ele é amendoado, abaunilhado, com aquele toque de limão. Olha só. Lembra algum outro importado famoso, Fê? Não. De importado famoso, só tem ele mesmo, tá? Ele é incrível. Sensacional. Agora, vamos lá pra próxima fragrância. Esse é o verdadeiro BBB. É o bom, bonito e barato. Que não pode faltar aí nessa coleção também. Que foi um achado. Eu comprei por um preço, assim, espetacular. E ele gruda na minha pele, tá? Perfumão, perfumaço. Não é nada bobinho, gente. É um perfume da marca Café Café. Incrível. Tá bom? Maravilhoso. É, deixa rastro. É lanza passarela que lá vem ela. E esse daqui, vai lá, filha. Vai, corre no site da M. E adquiram essa fragrância. Porque tá num preço também absurdo de bom. Ok? Fê, esse daí é o Café Café. Na versão intenso, filha. Sim, gente. Aquele perfume que é trabalhado. Ele abre com laranja, tá bom? Sim, ele abre com notas cítricas. Mas ele não fica cítrico. Ele é um perfume abaunilhado. Com aquele acorde de café delicioso. Pra quem me conhece, pra quem me acompanha, sabe que eu não sou muito fã de café. Ok? Não gosto daquele café que eu sinto lá no Black Opio de Yves Saint Laurent. Não, gente. Aqui no perfume Café Café Intenso, ele não traz aquele mesmo cheiro, tá? Ele é diferenciado. É um perfume floral, abaunilhado e com esse toque de café gourmand ao mesmo tempo. Vai lá. Sente daí que eu sinto aqui. Olha. Olha o poder. Bom, ele não é igual, mas ele vai naquele mesmo caminho olfativo do perfume Amor Amor de Cacharel. Então, se você gosta daquela fragrância, você tende muito a gostar desse perfume lindo aqui, que não deixa nada a desejar. Ok? E fixa pra mais de sete horas na pele e exala com a beleza. Eita, aqui é a todo tempo e a todo momento. Diz que é ele. Marca Café Café Versão Intenso. Essa é uma marca, né, que traz qualidade. Que traz desempenho. Que traz preço bom. E que lá no site da M é ainda melhor, tá? Não esquecemos de dizer isso. Vamos lá. Vamos a um, queridinho, gente, da coleção. Esse daqui também não pode deixar de ter. É um clássico no mundo da perfumaria. E ele se chama o quê, gente? É o L'Avié Belle. É ele mesmo. A versão eau de parfum, meu povo. Eita, que ele abre frutado pela pera. Aqui nós temos o jasmin. Sim, é um perfume com a flor de laranjeira. Ele é a jasminado e traz a baunilha e o pralinê. Eita, que uma delícia. Não é? Ele é classificado como gourmand. Mas pra mim, gente, eu não sinto essa fragrância gustativa. Não, ele não é um perfume gustativo. Ele é um perfume frutado e chiprado ao mesmo tempo. E aqui nós temos aquela floralidade que também vem da íris, tá? Ele fica atalcado. É um perfume doce, cremoso, com esse pralinê. E não, ele não fica gourmand. Não fica de dar água na boca. Ele não te faz salivar. Você fica, filha, num cheiro riquíssimo também. Luxuoso, mega ultra, sofisticada, elegantérrima. E sim, ele é um frutal chiprado. E que lá no site da AM vocês também encontram com o melhor preço do mercado. Eita, vê que eu encontro. Sempre foi meu sonho ter um L'Avié na vida. Pois bem, é hoje que você vai ter, entrar no site e boas compras de verdade, tá? Agora, outras fragrâncias que eu recomendo. Esse próximo aqui também adquiriu no site da AM e ele é uma delícia. É um perfume de luxo também. Olha só, gente. Olha só. Olha que coisa mais linda, mais maravilhosa. É o Very Good Girl na versão Glam, ok? Sim, gente. Olha, daquele do frasco purpurinado. Do sapatinho purpurina. Fê é aquele que tem a cereja, filha? Sim, sim. Eu amo essa versão, tá? Gosto até mais da versão Glam do que da versão Very Good Girl do tradicional. Gosto do Glam. Amo a versão blush, né? O Good Girl tradicional, ele já saturou um pouco aqui no meu olfato e eu fico com as versões do Very Good Girl, do Glam e do blush, tá bom, gente? Porque a versão do Good Girl, meu olfato tá um bocadinho saturado. Eu tô um pouquinho enjoadinha daquela fragrância, apesar de ser um permão, permaço assim, avassalador. Mas eu tô mais nessa fase aqui, gente. Eu tô mais nessa vibe. Ele é rosado, amendoado, abaunilhado e com a cerejinha. Olha, que delícia. Ah, sensacional. Ele traz muito mais versatilidade do que a versão do Very Good Girl. Entenderam? Ah, vai lá, filha, vai lá. Vai lá, sucesso com a sua fragrância. Próximas que não podem faltar aí na coleção, dois perfis da marca Nike. Um fresco e um bem doce pra você causar, filha. Pra você deixar presença, deixar rar, você vai que vai, é de arrasar. A versão Nike Casual, esse daqui, gente, Nike Casual, ele traz frescor com uma floralidade muito sutil. Um perfume bem agradável e confortável ao mesmo tempo. Fê, é muito barato esse perfume da Nike, é muito barato, gente. Vai lá, entra no site que você vai saber do que eu tô falando. É muito barato. Então, esse daqui, o Casual, pra você usar de dia. E eu trouxe a outra versão, gente, que é o Trendy. Esse daqui é pra ser usado à noite, tá? Uma fragrância arrasadora e espetacular. Você passa e ele chama muita atenção, ok? Ele faz lembrar até um outro importado famoso, que é bem caro, é bem puxado, é bem pesado. Sabe qual, gente, que ele faz lembrar? Vai lá, filha, acende daí que eu acendo aqui, que eu vou falar pra vocês. Eita, que é perfumão, é perfum massa. É poderoso. Ele faz lembrar o Angel, ok? Se você gosta do Angel, você vai amar ter esse bonitão aqui. Eita, que ele não é perfume, não, filha. Ele é perfumão. E é perfumão. A versão Trendy. Então, vai lá e compra. Olha, um pra usar dia e outro pra usar à noite. É bem baratinho, de verdade. Entra lá no site. Vai lá, vai lá, vai lá agora. Deixa pra depois não, porque pode esgotar. Agora, vamos falar de um floral atalcado, adocicado e lindo também. E que poucas pessoas mencionam ele no mundo da perfumaria. Vem comigo que eu te conto. Eu estou falando sobre uma fragrância que também não existe nada igual no mundo da perfumaria. E é da marca da Molinot. Esse daqui, gente, é da marca da Molinot. O Vivre. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Também comprei lá no site. Num preço absurdo de maravilhoso. Olha como é incrível. Fê, ah, tá parecendo ser a cara do Lavia Belle. Não, gente, ele não é a cara do Lavia Belle. Ele é floral, ele é frutado, abaunilhado, é doce, ele fica atalcado na pele. Mas não, ele não lembra Lavia. Ele traz um cheiro único e exclusivo que só o Vivre tem. Vai lá, filha, sente. Sente. No preço bom, Fê, maravilhoso. Preço assim, preço, gente, de perfume nacional. Acho que até mais barato que perfume nacional, tá? Maravilhoso. E gruda na minha pele. É incrível. Então, você tem que gostar de perfumes frutados, ok? Aqui nós temos a groselha, nós temos o pêssego. Temos o lado amadeirado, que vem daquela cremosidade do sandal também. Não é aquele amadeirado pesado, tá? E ele fica atalcado. Sensacional. Então, esse daqui também é algo mais exclusivo, único. De uma marca pouquíssimo mencionada, marca que eu recomendo. Eu tô aqui passando pra recomendar pra vocês. Agora, um outro que vocês devem ter aí na coleção. O Diesel. Esse daqui, gente, é um traço de leite, meu povo. Fê, mas ele tem leite mesmo, né? Tem, mas não fica aquele cheiro, aquele acorde lactônico. Lembrando cheiro de leite real, não, gente. Ele é chique. Ele é fino, é maravilhoso. Olha, incrível é essa fragrância. E eu paguei o preço de pechincha lá no site da M, tá? Essa fragrância, na versão Diesel Plus, do feminino, tá bom, gente? Eu tenho o feminino. Ele fica na minha pele frutado. Temos o coco. Não é aquele cheiro de coco solar. Não traz aquele cheiro de praia, ok? Então, quero tirar essa dúvida também. Ele fica com o cheiro almiscarado ao mesmo tempo. Então, ele fica frutado, almiscarado. Não fica um doce e enjoativo. E essa é uma fragrância que traz, sim, um acorde lactônico. Mas a gente não sente aquele cheiro de leite, não, tá? Traz aquele acorde cremoso, lactônico, bem gostoso. Então, tá aí também. Fixa? Fixa muito! E agora, vem comigo que nós vamos falar sobre duas fragrâncias imperdíveis também pra ser usadas agora no verão, gente. Aí tá feio que estamos na primavera. Estamos caminhando pro verão. Já tá correndo pro verão, né? O negócio tá passando rápido. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, que você não pode ficar de fora dessa. Você tem que ter um verdinho aromático, deliciosamente chique também. Bom, bonito e barato, gente. Da marca Ted Laptos. Esse daqui é sério mesmo. Lá no site, ele está a partir de R$ 49,90. Vai lá, corre pra ter. Vai acabar o estoque, gente. O nome dele é Devert. Devert, da marca Ted Laptos. Ele traz um cheirinho de chá gelado, refrescante. Não é vintage, ok? Ele é muito atual. Ele é muito casual também. Nós usamos ele dia e tarde e noite em todas as estações do ano. Deliciosamente refrescante. Cheirinho de chá gelado. Ele traz esse acorde verde limpo e muito, muito macio. Ele é clean. Ele é confortável e traz esse almíscar também. Tem lírio do vale, tá bom, gente? Olha só, sensacional. Então, tá aqui, olha. Cheirinho aromático, almiscarado, geladinho. Fê, agora eu quero aquele cheirinho, ó. Alaranjado, filha. Qual você indica? Qual você recomenda? Pronto, falei. É ele mesmo, da versão tangerina. Gente, sensacional. Original, ele é de nicho, ele é de luxo. Essa é uma fragrância que custa entre 800 e 900 reais. E que lá no site da M, vocês pagam por menos de 250. Sério mesmo, é muito barato. Original, fê, lógico que é original. E eu lá vou comprar coisa falsificada? Não. E eu lá vou recomendar coisa falsificada pra vocês também? De jeito nenhum, gente. Eu não quero nem pra mim, eu não quero nem pra vocês. O site da M é super confiável, tá bom? Vai lá, sente isso aí que eu sinto aqui. Olha que cheiro delicioso. É aquele cheiro cítrico, alaranjado, da tangerina, da mandarina. Tão maravilhoso e tão realista. Vai. Ele é muito real. O cheiro, o cheiro frutado dessa fragrância. E traz mesmo algo laranja, ok? Então, aqui vocês irão sentir isto. Ele é muito refrescante. Ele também traz esse aspecto geladinho. Ele é refrescante, revigorante, revitalizante. E uma fragrância especial pra ser usada no verão. Então, temos aqui duas opções. Olha. Fica sem não, filha. Um verdinho, tá bom? E um laranja pra você usar no verão. Vai lá, filha. Entra no site agora. E me façam suas comprinhas. Façam. Não percam de verdade. Tudo isso que eu mencionei tem de raridade. Tem de perfumes muito, extremamente baratinhos, tá? Tem perfumes de luxo, de nicho e tudo com preços especiais. Aqui fica a minha dica pra vocês arrasarem nessa Black Friday, nesse mês de novembro maravilhoso, né? Que é o mês mais esperado pra gente do ano. Por quê? Porque gostamos de promoções. Gostamos de preços especiais. Gostamos do preço lá embaixo. Eita, que quando cai, cai mais soladeira abaixo. Aí é bom demais, né, minha gente? Então, vai lá. Vai lá e aproveitem de verdade, tá bom? Olha só, meu povo. Beijo pra mega carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo grande no coração.